Boa noite, boa noite a todos, só confirmando aqui, esperando o YouTube mandar notificação. Pessoal, boa noite a todos, aqui é o João Corrêa, do canal Histórias e Fatos e também do canal da Leme Antiga, onde também está sendo transmitido. Como sempre, a gente está aqui com um bate-papo com historiadores, pesquisadores sobre temas da história do Brasil e história geral. O convidado de hoje é cineasta, historiador e vai falar um pouquinho sobre a incrível trajetória das enfermeiras da FEB na Segunda Guerra Mundial. Nós vamos falar um pouquinho sobre saúde, sobre Segunda Guerra Mundial e sobre essas enfermeiras mulheres no contexto da Segunda Guerra Mundial. E o convidado é o Daniel Mata Rock, ele é cineasta e historiador e vai estar aqui um pouquinho batendo um bate-papo com a gente aqui. Vou chamar ele. Compartilha essa live, deixa o seu like, aquela mesma coisa de sempre. Compartilha, deixa o seu like e indica para os seus amigos. Vou convidar aqui o Daniel, só um minutinho. Olá, Daniel, tudo bem? Boa noite, João. Boa noite, Daniel. Então, a gente já te apresentei para o pessoal aí, você fique à vontade. A gente vai ter uma apresentação, você quer colocar já a apresentação? Tá, pode ser. Por favor. Tá. Vou ver se eu coloco em tela cheia, então. Sim, se colocou em tela cheia? É, tá aparecendo aí para vocês? Agora sim, pronto. Ah, que bom. Alguém já disse que todas as palestras virtuais começam com a mesma frase, né? Vocês estão me ouvindo? Estão ouvindo, pessoal? Deixa aí um ok aí para a gente aí. Na sequência, perguntar se a apresentação está funcionando. Então, cumpridas essas duas formalidades, nós podemos ir, né? Sim, fica à vontade, Daniel. Qualquer coisa, eu estou aqui, o pessoal vai comentando. Pessoal, só antes da gente começar aqui. Quem quiser fazer pergunta, pode fazer pergunta. Depois da apresentação, o Daniel pode estar respondendo aqui, tá bom? Pode continuar, Daniel, desculpe. Maravilha. Então, mais uma vez, boa noite, João. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Eu agradeço muito o convite para falar aqui no canal. Um canal voltado para a história do Brasil, que é muito importante. E a gente divulgar a memória dessas heroínas brasileiras que foram essas pioneiras e enfermeiras da FEB. Uma história muito bonita e inspiradora, né? É uma alegria poder falar um pouquinho disso aqui. Bom, então, vamos fazer uma breve apresentação contando essa história. Começamos ambientados na Segunda Guerra Mundial, o maior conflito armado que a humanidade já viu. Ela começa oficialmente em 1º de setembro de 1939, quando a Alemanha invade a Polônia. Uma série de conflitos locais já havia acontecido, e muitos outros aconteceriam até envolver, de fato, o mundo todo, todos os continentes, muitas milhões de pessoas, milhões de vítimas, e muitas transformações de todo tipo, tecnológicas, geopolíticas. Nós vivemos num mundo desenhado depois desse conflito, em 1945. E onde estava situado o Brasil nisso tudo? O Brasil, à época, muito distante da Europa, claro que as distâncias físicas não mudaram, mas com essa mudança gigantesca na tecnologia, o mundo, com certeza, ficou bem menor, bem mais próximo. Então, o Brasil, na época, era um lugar muito distante, ainda muito inóspito, pitoresco, e junto com todos os países do continente americano, liderados pelos Estados Unidos, já então uma potência emergente, depois da Primeira Guerra Mundial, o Brasil, com eles, era neutro. E isso se prolonga no princípio do conflito, em que havia a visão de que nós não tínhamos nada com isso. E, nesse meio tempo, o Brasil vai se colocando para tirar o melhor proveito da situação, negociando e mantendo relações comerciais e diplomáticas com ambos os lados, equilibrando-se na disputa. O Brasil, basicamente, um país exportador de matérias-primas, consumindo tecnologia externa. E ele vai alinhando-se aos Estados Unidos, lentamente, por uma questão de geopolítica, de proximidade geográfica, estratégica, e uma questão também econômica, que os americanos eram o nosso principal parceiro comercial, e começam a nos oferecer algumas vantagens, negociadas, diplomáticas, e alinhamento. Então, uma série de acordos econômicos é feita nesse período, e nós temos que enxergar esse alinhamento como um duplo aspecto, vamos dizer assim. No plano externo, o Brasil buscava uma relevância internacional, buscava se afirmar como uma potência regional na América do Sul, buscava ter um assento naquele conselho, que certamente seria criado depois da guerra, para redefinir o mundo, como de fato aconteceu. E no plano interno, o Brasil procurava desenvolvimento tecnológico, reaparelhamento militar, o acordo com os americanos, construiu a CSM, Companhia Esterúrgica Nacional, renovou o nosso equipamento militar, empréstimos vultuosos foram feitos, investimentos em saúde pública, todo tipo de desenvolvimento. Então, há essas duas visões e demandas, e o Brasil... Até que, com o alinhamento dos Estados Unidos, veio a guerra, porque a guerra chegou aos Estados Unidos em 7 de dezembro de 1941, diretamente com o ataque japonês à Pearl Harbor, a base americana no Havaí. Os americanos entram em guerra, óbvio, no mesmo dia, no que são seguidos, aos poucos, por vários países latino-americanos, americanos em geral. O Brasil, nesse primeiro momento, segue neutro, mas em janeiro, um mês depois, rompe relações diplomáticas com a Itália e a Alemanha, embora permaneça neutro no conflito, rompe as relações diplomáticas. A partir daí, passa a ser atacado diretamente. O Brasil teve dezenas, no final, 33 navios mercantes, torpedeados pelos alemães e italianos, em várias partes do mundo, no Mediterrâneo, na costa africana, mas, principalmente, na costa americana e já no mar territorial brasileiro. São muito famosas essas imagens de navios que foram afundados aqui, principalmente na costa do Nordeste, altura de Bahia e Sergipe, em agosto de 1942, que, no total, provocaram a morte de quase mil pessoas, incluindo civis e militares, homens, mulheres e crianças, corpos de náufragos que chegavam à praia, uma situação muito triste, muito revoltante, que provocou uma série de protestos populares pelo país e que culminou com o estado de guerra do Brasil contra a Alemanha e a Itália. No dia 22 de agosto de 1942, ano passado, completamos 80 anos. E essa nomenclatura diplomática é interessante, porque, ao contrário do que se diz impunemente, o Brasil não declarou guerra contra a Alemanha e a Itália. Como o Brasil é um país tradicionalmente pacífico, que não declara guerra, que não tem disputas de fronteira relevantes há mais de 100 anos, que tem um bom relacionamento com quase todos os países e gosta de se manter assim, o Brasil tem essa política de não declarar guerra. O que acontece? O Brasil reconhece o estado de guerra, nesse caso, provocado pelos outros países. Então, ele diplomaticamente está dizendo que foi arrastado por aquele conflito que não queria. E o Brasil começa a se mobilizar para criar uma força expedicionária, um corpo militar, que fosse participar efetivamente dos combates. Há muita teoria da conspiração, hoje popularmente chamada de fake news, dizendo que os americanos pressionaram o Brasil a criar essa força expedicionária, que seriam usados em missões menores, etc. Mas isso não condiz com a documentação. Todos os registros da época mostram que o Brasil, uma vez tendo participado efetivamente do estado de guerra, é que desejou a criação dessa força. Porque ele queria ser um aliado, vamos dizer assim, de verdade. Não ficar nesse plano diplomático, assim, reconheceu o estado de guerra, muito bem, vida que segue. O que interessava aos americanos era o uso estratégico, geopolítico, de nossas posições, ali o saliente nordestino, várias bases americanas do exército, da marinha e da... Na época, a força aérea não existia nos Estados Unidos, mas dentro dessas duas forças, vieram parar aqui no Brasil, a exportação de matéria-prima, isso já os satisfazia. Mas o Brasil tinha essa visão estratégica de longo prazo, de que era preciso participar, estar no campo de batalha, para dali, oferir as vantagens que receberiam os vencedores daquele conflito épico. Então, quase um ano depois, é criada a Força Expedicionária Brasileira, em 9 de agosto de 1943, em poucos meses, completaremos 80 anos desse marco. E, meses depois, em 13 de dezembro, é criado o quadro de emergência de enfermeiras da reserva do exército. Muito bem, o que é isso? A FEB, a Força Expedicionária Brasileira, foi um efetivo do exército, com cerca de 25 mil componentes, enviado para combater na Itália, em 1944, até 1945. Participou efetivamente da frente de combate, conquistou posições importantes, nomes hoje muito famosos na história militar brasileira, Monte Castelo, Montese, desculpe, Colete, o Fornovo, enfim, por aí vai. E o exército brasileiro não contava com um quadro específico de enfermeiras, não havia participação de mulheres nas Forças Armadas Brasileiras. Há exemplos, casos isolados pontuados, a participação voluntária da Ana Néria, a Maria Quitéria, mas são casos extremamente pontuais, em crises agudas e geralmente extra-oficialmente. Mas o Brasil ia se inserir na estrutura do exército americano, e adequou-se a essa formação. E os americanos tinham enfermeiras militares, já há algum tempo, com postos militares, e fizeram com que o Brasil enquadrasse-se nessa situação, porque, afinal de contas, as enfermeiras americanas atendiam os soldados americanos. Era preciso que houvesse enfermeiras brasileiras para atender os soldados brasileiros, enfermeiras que falassem português e que dividissem aquele novo efetivo que entraria em combate. Aqui à esquerda, nós temos uma foto muito expressiva, que era uma missa na Igreja da Candelária, aqui no centro do Rio de Janeiro, uma igreja muito famosa, em que, antes do embarque das enfermeiras para a FEB, aconteceu a chamada Missa da Benção dos Braçais, em que os braçais da Cruz Vermelha foram abençoados numa cerimônia religiosa católica e colocados simbolicamente na farda dessas enfermeiras para que elas fossem protegidas. Então, essa data, 13 de dezembro de 1943, marca, pela primeira vez na história do Brasil, o ingresso oficial formal de um grupo de mulheres na carreira militar. Essas foram as primeiras mulheres oficialmente incluídas no nosso efetivo militar, no caso, no Exército. E na Força Aérea também, recém-criada, a Força Aérea Brasileira foi criada em 1941 e também contou com enfermeiras militares, mas numa estrutura um pouquinho diferente, que a gente vai falar mais à frente. Bom, quem eram essas mulheres que se apresentaram para uma coisa tão diferente? Foi com esse pioneirismo. Elas todas eram voluntárias. Isso é uma característica que as difere do grosso, do efetivo da FEB. Desses 25 mil homens, a imensa maioria foi convocada para o serviço militar obrigatório, para o esforço de guerra. O percentual de voluntários foi bem baixo, foi até abaixo do esperado pelas autoridades na época. E no caso das mulheres foi ao contrário. Claro que é um efetivo muito menor, mas como as mulheres no Brasil não prestam serviço militar obrigatório, todas elas precisavam ser voluntárias. E o grupo de voluntárias foi bastante expressivo, houve mais voluntárias do que era necessário o efetivo programado pelo Exército. E elas podiam ter qualquer tipo de formação em enfermagem. Havia grupos diferentes que são essas expressões, a enfermeira diplomada, a enfermeira samaritana e socorrista. Diplomada é o que hoje é o equivalente a nível superior. A graduação em enfermagem, o curso mais completo nas escolas tradicionais da época, a escola de enfermagem Ana Nery, Alfredo Pinto, a escola de enfermagem mais antiga do Brasil, a escola de enfermagem da USP. Algumas eram samaritanas, que era um curso feito pela Cruz Vermelha Brasileira, com duração de um ano, que hoje talvez pudesse comparar uma formação de nível técnico. E a maior parte dessas enfermeiras tinham o curso de voluntária socorrista. Era um curso também oferecido pela Cruz Vermelha Brasileira, um curso de três meses de duração, de formação de emergência. Aquela formação bem básica para atuar no momento em que precisava se formar quadros rapidamente, porque não havia o suficiente e a demanda era muito alta. A maioria das enfermeiras da FEB tinha essa formação como voluntária socorrista. Muitas não eram enfermeiras antes disso, elas não tinham essa vida profissional. Elas fizeram isso especificamente para se voluntariar nesse quadro e seguir para a guerra para atuar pelo Brasil. Muito bem. Com o diploma de enfermeiras, elas tiveram que fazer o SERE, o curso de emergência de enfermeiras da reserva do Exército. O que é isso? Um curso de adequação à vida militar. Elas, uma vez enfermeiras, tinham que se tornar militares. Então, nós vemos aqui nas imagens da esquerda, elas aprenderam a marchar, a prestar continência, aprenderam a usar a farda, aprenderam a hierarquia militar, aprenderam a estrutura do Exército, aprenderam questões técnicas próprias da enfermagem militar, da enfermagem dos primeiros socorros de guerra, tiveram aulas de educação física, nós vemos aqui o treinamento com bastão, marcha, corrida, transporte de feridos, uma formação rápida, as transformando realmente em enfermeiras militares. O curso aconteceu em cinco estados do país, reunindo, aglutinando pessoas de outros lugares, e formou cerca de 150 enfermeiras. Muitas ficaram no excesso de contingentes, e 67 enfermeiras do Exército foram, de fato, enviadas para o teatro de guerra, para o teatro de operações, na Itália. Como eu já disse, outras seis foram na Força Aérea, com uma experiência um pouco diferente, elas eram todas formadas pela Escola Ananeri, e atuaram especificamente no Hospital Impisa, voltado para a Força Aérea. E o perfil dessas mulheres era muito variado, elas tinham várias origens, vários históricos, vários objetivos, é óbvio, como qualquer grupo humano. Mas tinham um perfil ali, mediano, de serem oriundas de família de classe média alta. Muitas já trabalhavam ou estudavam, o que já não deixa de ser um... o que não deixa de ser uma característica de vanguarda, inovadora para a época. Nós temos que lembrar que estamos falando aqui da década de 40, quando a imensa maioria das mulheres era criada para ser mãe, dona de casa, e algumas dessas mulheres já faziam faculdade, já trabalhavam fora, já buscavam uma independência e um pioneirismo, vamos dizer, excêntrico na época. E se tornariam muito mais excêntricas. Um traço comum a muitas delas é que várias descendiam de militares, de famílias, algumas de famílias militares bem tradicionais. A enfermeira Virgínia Porto Carreiro, descendia da família Porto Carreiro, uma família militar tradicional, bisneta dos barões de Forte Coimbra, o marechal que atuou na Guerra do Paraguai, o pai dela era major e depois foi general, teve três primos e irmãos militares de carreira atuando na FEB. A enfermeira Lúcia Osório, também descendente do famoso general Osório, legendário da Guerra do Paraguai, patrono da cavaleria do Exército Brasileiro. A enfermeira Aracy Sampaio, descendente do Brigadeiro Sampaio, também herói da Guerra do Paraguai, patrono da infantaria. Então, são mulheres que eu costumo sempre dizer, se elas tivessem nascido homens, muito provavelmente seriam militares desde jovens, seriam militares de carreira. Não eram porque eram mulheres, mas pioneiras desbravadoras que eram, contornaram esse empecilho, entre aspas, da época, e se tornaram militares com todas as prerrogativas do posto. Todas as enfermeiras seguiram para a Itália de avião, via aérea. O grosso do efetivo combatente foi de navio, claro, foram 25 mil homens, cinco navios de transporte ao longo do escalonamento dos meses, mas as enfermeiras todas seguiram de avião, assim como outros profissionais mais técnicos, alguns médicos e outros oficiais. Elas fizeram uma série de escalas, primeiro aqui em Natal, o trampolim da Vitória, o ponto mais perto entre o continente americano e o continente africano, depois várias escalas já na África, Libre, Casablanca, Argel, Túnis, e finalmente chegaram na Itália. Muito bem. É interessante essa trajetória delas na força, porque no início as enfermeiras foram classificadas como enfermeiras de terceira classe, como o posto militar, e isso não significava nada, porque não tinha nenhuma equiparação, nenhum parâmetro, e quando chegaram na Itália, havia muita dificuldade, porque a vida militar é muito hierarquizada, muito padronizada, e não se sabia se elas deviam ficar com os praças ou com os oficiais, que alojamento elas deviam frequentar, que a fila do rancho elas deviam pegar. Então, já na Itália, elas foram arvoradas nessa nomenclatura militar ao posto de segundo-tenente, o mais baixo posto do oficialato, todas elas no mesmo posto de segundo-tenente, numa portaria do Marechal Mascarenhas de Moraes, que foi muito receptivo a essas mulheres, todas elas falam dele com muita consideração nos depoimentos após a guerra, mas o interessante é que elas mantiveram o soldo, o salário, os vencimentos do posto de sargento por posto inferior. Então, elas tinham na prática o posto de segundo-tenente, mas os vencimentos inferiores de sargento. Elas atuaram sempre na retaguarda, nos hospitais americanos. O Brasil não montou hospitais próprios na Itália. O Brasil tinha grupos hospitalares que atuavam dentro dos hospitais comandados pelos americanos. Então, existiam vários níveis de hospital de acordo com a distância da frente de combate. Alguns chegaram a ficar próximos a poucos quilômetros, outros já a centenas de quilômetros, evoluindo a complexidade do tratamento, de cirurgias, de convalescência, de atendimento rápido, sutura e estancamento de sangramento, esse tipo de coisa. Os hospitais comandados pelos americanos. Havia uma chefia brasileira, administrativa, para as enfermeiras, os médicos, os farmacêuticos, os dentistas, todo o pessoal de saúde brasileiro, e uma chefia, vamos dizer, operacional da enfermagem de uma enfermeira americana sobre as enfermeiras brasileiras. Como eu disse, as enfermeiras americanas já estavam incorporadas naquela estrutura militar, já tinham enfermeiras majores e coronéis que participavam ativamente daquela estrutura. Algumas enfermeiras brasileiras, por saberem falar inglês ou serem mais comunicativas, foram colocadas como oficiais de ligação. E, embora eu tenha dito no início que essas enfermeiras precisavam atender os brasileiros, a prática foi bem diferente, bem mais heterogênea. Elas atendiam os brasileiros, claro, a todos os aliados, americanos, ingleses, poloneses, franceses e canadenses e etc. E até mesmo a inimigos capturados, inimigos que haviam se rendido, atenderam a Alemanha, atenderam italianos. E, claro, os soldados brasileiros também eram atendidos por enfermeiras americanas. Isso na operacionalidade do dia a dia, não havia essa distinção dentro do hospital, mas era mais gente trabalhando para dividir aquele efetivo de feridos, que foi muito grande. O movimento de brasileiros pela estrutura hospitalar foi muito grande. Desses 25 mil brasileiros, nós tivemos aí cerca de 10 mil passando pelo serviço de saúde, desde feridos em combate até feridos em acidentes, pessoas que tratavam doenças pré-existentes, doenças que apareceram na guerra, não é porque nós estamos em guerra que o único ferimento é um tiro. É bem o contrário. Até uma enfermeira brasileira, já mencionada, a capitão Bidina Porto Carreiro, que está aqui nessa fotografia, vou falar um pouco mais, teve uma crise de apendicite na Itália, precisou ser operada, quer dizer, ela passou pelo serviço de saúde por uma coisa, vamos dizer, corriqueira, que poderia ter acontecido em qualquer lugar, e aconteceu lá, mas aí acontecendo, alguém precisa tratar, e a própria enfermeira se tornou então a paciente e poucos dias depois estava de volta ao trabalho. Então, o atendimento foi bastante extenso a todo tipo de problema, e muitos brasileiros realmente passaram pelo atendimento do serviço de saúde. Elas enfrentaram dificuldades que todos os combatentes enfrentaram, que são muito famosas na história da FEB, e dificuldades óbvias, dificuldade de idioma, claro, elas não falavam italiano, embora o português seja uma língua latina que tenha essas proximidades, elas também, muitas, a maioria não falava inglês, que era a língua da estrutura em que elas estavam inseridas, as dificuldades de clima, saindo de um país tropical, bem quente. O inverno italiano daquele ano foi um recorde de frio, as temperaturas chegaram a 20 graus negativos, neve intensa, uma dificuldade de adaptação muito grande. E de hábitos, bem simples, a Majorelza, a cansanção, muito famosa, que escreveu vários livros sobre a sua atuação na FEB, costumava dar um exemplo bem simples, o termômetro, para aferir se o doente estava com febre, era em graus Fahrenheit, estrutura americana, e elas estavam acostumadas com o termômetro em graus Celsius. Então, uma coisa tão, vamos dizer, banal do exercício da enfermagem, quanto aferir a temperatura do doente, se tornava um desafio, com uma disciplina de cálculo. Então, são choques culturais muito grandes, de um outro país, ali no caso, até podemos dizer mais do que um outro país, a atuação na Itália, dentro da estrutura americana, além, é claro, dos perigos óbvios de uma guerra. Embora atuando na retaguarda, não na linha de frente, porque quem retirava o ferido na linha de frente, no campo de batalha, eram os padioleiros, cabos e soldados do batalhão, que os retiravam e faziam os primeiros só formas, muitas enfermeiras sofreram ferimentos, sofreram problemas de saúde por essas dificuldades da guerra. Hospitais que pegaram fogo, o 16º Hospital de Evacuação, foi incendiado. O alagamento muito famoso do 38º Hospital de Evacuação, em que o Rio Arno transbordou, o hospital que era instalado em barracas, o hospital móvel, que tinha mais de mil leitos, foi evacuado às pressas, algumas enfermeiras sofreram quedas, uma enfermeira fraturou a coluna, fraturou a costela, vamos nos limitar ao conhecimento médico, fraturou a coluna de maneira grave, ficou com dificuldades de locomoção o resto da vida, dificuldades de bombardeio, minas, é importante que a gente destaque que essas mulheres estavam na guerra, elas estavam em guerra, a retaguarda é a retaguarda de um ambiente extremamente convulsionado, um ambiente outrora ocupado pelo inimigo, então, hospitais que ficavam em estruturas realmente de tijolo, em prédios, foram ocupados também pelos alemães há pouco tempo que estavam se retirando da Itália, recuando, então, a enfermeira Aracy Sampaio, por exemplo, sofreu ferimentos com o resultado de uma mina deixada pelos alemães no pátio do hospital, o italiano que trabalhava no hospital fazendo serviço de jardinagem atingiu a mina que explodiu, ela estava na enfermaria com o impacto, as vidraças quebradas, ela foi arremessada no chão, sofreu uma perfuração no tímpano e perdeu a audição de um ouvido pelo resto da vida. Esse dado é bastante representativo disso, nove enfermeiras, quase 13% do efetivo, acabaram evacuadas de volta para o Brasil por doença ou ferimentos e algumas mesmo feridas continuaram atuando, mesmo com problemas de saúde, então, é um número maior. Algumas dessas enfermeiras foram reformadas, aposentadas por serem julgadas incapazes para o serviço poucos anos depois do fim da guerra, algumas ainda em 45, 46, como a enfermeira Graziella Afonso de Carvalho e a enfermeira Grilhermina Rodrigues que sofreram os ferimentos mais graves, essas fraturas nas vértebras, agora veio a palavra que me faltava, as duas sofreram quedas graves e fraturaram vértebras, ficaram com os movimentos limitados e foram rapidamente reformadas. Aqui nessa imagem da esquerda, que é bem interessante, nós temos três enfermeiras brasileiras na traseira de uma ambulância alemã capturada pelos brasileiros quando da rendição da 148 Divisão de Infantaria Alemã, já no final da guerra, em 28 de abril de 1945, ali na região de Fornovo. Da esquerda para a direita, nós temos a enfermeira Helena Ramos, que eu descobri há pouco tempo que era minha prima distante, era a prima do meu bisavô e a Helena tornou-se a razão do meu interesse pela história das enfermeiras da FEB, eu já era muito ligado à história da Segunda Guerra Mundial, já pesquisado, entrevistava veteranos, já era do Conselho da Associação dos Veteranos da FEB aqui e descobri esse parentesco distante, aí direcionei a minha atenção para a história das enfermeiras. No meio, nós temos a capitão Altamira Pereira Valadares e à direita a capitão Virginia Porto Carreiro, que eu já mencionei. A capitão Altamira é uma das enfermeiras reformadas pouco depois da guerra, em 1949, e ela tem uma história muito interessante, porque ela foi reformada como neurótica de guerra. Então, ela não sofreu um ferimento físico, um ferimento aparente, mas o trauma da guerra, ela atuou no hospital mais próximo da linha de frente, que recebia os feridos em piores condições e que estava constantemente numa zona passível de bombardeio, ouvindo bombardeio muitas vezes, ela voltou e não conseguiu se readaptar à rotina de trabalho. Ela foi avaliada e relatava muitos pesadelos, sudorese nas mãos, intranquilidade, falta de concentração, medo de voltar a trabalhar e foi reformada, reconhecida como todas elas eram de fato veteranas de guerra. E a guerra, naturalmente, é um momento traumático e transformador. Bom, é interessante que essas mulheres não prestavam só os cuidados típicos de enfermagem que a gente entende hoje. Muitas profissões hoje exercidas no âmbito da saúde não existiam naquela época. então as enfermeiras eram também assistentes sociais, digo, informalmente, exerciam essas funções de assistência social, de nutricionista, de fisioterapeuta, de psicóloga, são profissões posteriores à Segunda Guerra Mundial. Então, muitas delas relatam isso, ainda mais nos hospitais mais à retaguarda, em que eram feridos mais graves e geralmente não de tanta emergência, eles já estavam convalecendo, então os feridos que tinham perdido uma perna, perdido um braço, ficavam cegos, ficavam surdos, sentindo dores terríveis e as enfermeiras relatam que muitas vezes o trabalho era conversar com aquele homem, acalmá-lo, aconselhá-lo, escrever cartas para mandar para a família, ler as cartas recebidas da família, e a enfermeira Carlota Mello no depoimento até fala, era às vezes soldados que desejavam morrer, porque inconformados de viver naquela situação, então um trabalho psicológico, afetivo muito grande, muita literatura dessa época destaca que as enfermeiras representariam a virtude da mulher brasileira, essa ideia de abnegação, é uma ideia muito associada à profissão da enfermagem nesse período, uma visão menos técnica e mais vocacional, de sacrifício, de sacerdócio, isso é muito dito na época e inculcado por algumas dessas enfermeiras, então é a missão de representar ali a mãe, a esposa, a irmã, essa visão, vamos dizer assim, romântica, que muitas enfermeiras realmente escolheram representar e foram reconhecidas por isso, pelos combatentes, porque é um trabalho fundamental, hoje o militar brasileiro que vai para uma missão de paz, fica seis meses no exterior, geralmente numa zona que não está em guerra, afinal é uma missão de paz, é uma missão ou ao término de um conflito ou de uma desordem social grave, esse militar quando volta ele passa por um acompanhamento psicológico ao ser dispensado e isso nem se imaginava na década de 40, tratar esses traumas e ao mesmo tempo viver com esses traumas porque, repito, elas não estavam na linha de frente mas estavam em guerra, a Majorelza já mencionada dizia que todo veterano de guerra é um neurótico de guerra e aqueles que dizem que não são estão em pior estado porque ainda não admitem, então o lidar com esses homens, particularmente esses homens feridos é uma tarefa árdua e fundamental que essas mulheres desempenharam com vigor. Esse pioneirismo naturalmente tem preços, tem um preço a se pagar, então essa frase muito expressiva que tem entre aspas que as enfermeiras sofreram a maledicência impatriótica de alguns é uma frase do Marechal Mascarenha de Moraes comandante da FEB que como eu disse foi muito parceiro dessas mulheres em todas essas dificuldades e ele no elogio às enfermeiras registra essa dificuldade adicional que uma sociedade conservadora daquele momento fez muitas críticas a essas mulheres o que essas mulheres iam fazer no meio desses homens todos que mulheres são essas acompanhando uma tropa a Majorelza diz isso que os tios ficaram horrorizados como é que vai se meter no meio desses homens que as enfermeiras estariam indo para a Itália ganhar a vida então é uma dificuldade adicional e muito relevante e muito realmente explicativa vamos dizer essa expressão de canhões a Majorelza também contava essa história no desfile da Vitória chegando no Rio de Janeiro as enfermeiras desfilaram e ela diz ter ouvido de um transeúnte dizendo por isso que o Brasil ganhou a guerra porque mandou esses canhões para lá retrimos suas enfermeiras então todo pioneirismo cobra o seu preço e essas mulheres merecem palmas por esse caráter desbravador pioneiro de abrirem caminho para o que a gente vê hoje que nós vamos chegar em 1945 logo depois da guerra elas foram dispensadas do exército como a imensa maioria dos combatentes não havia uma previsão de mantê-las no quadro o exército não pretendia ali criar um quadro feminino um quadro de enfermeiras era uma coisa pontual de emergência mas a maioria delas como eu disse se identificava muito com a carreira militar era de família militar gostaram da experiência elas queriam ser enfermeiras militares e acreditavam que aquilo representava um ganho para o exército em 1954 quando ouve um congresso de medicina militar em São Paulo algumas enfermeiras veteranas apresentaram um trabalho justificando como aquilo era importante para o serviço de saúde militar como elas tinham coisas para contribuir elas lutaram politicamente por 12 anos para serem reincluídas no exército isso foi alcançado só em 1957 com a lei patrocinada pelo deputado Fernando Ferrari que foi aprovada na Assembleia no Congresso Nacional Brasileiro que permitiu que essas enfermeiras que tinham participado da FEB aquelas que desejassem que ainda tivessem idade e condições físicas adequadas que fossem reintegradas ao exército e a maioria delas quis das 67 enfermeiras mais ou menos 40 voltaram para o serviço ativo dessas 20 e tantas que não retornaram muitas já tinham sido reformadas por esses problemas de saúde físicos e emocionais então tinham sido julgadas incapazes para o trabalho e uma minoria realmente bem poucas tinha condições físicas mas não quis retornar ou porque tinham dado outro rumo à vida se casaram construíram família era realmente aquele momento específico da guerra que as envolvia ou porque elas já tinham as suas profissões que não eram na enfermagem que não eram militares essa minha prima me aproprio essa minha prima Helena era funcionária administrativa do Ministério da Educação ela fez o curso de voluntária socorrista exclusivamente para se voluntariar para a guerra porque o Brasil tinha sido agredido e ela queria participar do revíde ao agressor uma música bonita da época que coloca isso e ela não era enfermeira e não era militar antes disso e não foi o que ela desejou continuar a fazer seguiu na carreira civil mas a maioria delas queria e retornou nós temos aqui à esquerda uma foto de duas enfermeiras da FEB aqui à direita que eu estou vejando Porto Carreiro à esquerda não estou conseguindo identificar a enfermeira já mais velhas na ativa do exército na inauguração do monumento aos pracinhas o monumento nacional aos mortos da segunda guerra mundial aqui no Rio de Janeiro essas mulheres permaneceram na ativa em geral pouco tempo depois disso na época a idade para passar para a reserva era mais baixa claro a expectativa de vida era bem menor e muitas delas já tinham trabalhos civis que contribuíram para o tempo de aposentadoria e havia um limite de idade como elas não podiam seguir carreira até altos postos todas foram reincorporadas como segundo tenente e iriam só até primeiro tenente também não havia muita expectativa de carreira ali no meio dos anos 60 a maior parte delas passou para a reserva a majoreusa foi possivelmente a última a permanecer na ativa indo até 76 e atingindo o posto de major com uma mudança legal nós temos um pequeno intervalo então desses anos 70 até que em 1980 as forças armadas abrem-se para a carreira militar permanente regular das mulheres na força é primeiro a marinha curiosamente a marinha foi a única força que não teve mulheres na segunda guerra mundial e depois ela foi a primeira força a abrir os quadros para essa carreira permanente em tempos de paz em 82 foi a força aérea em 92 o exército e essas mulheres essas enfermeiras da FEB certamente foram as responsáveis por pavimentar esse caminho por abrir as portas e mostrar que essa convivência num ambiente tão masculino com essa ideia tão viril hierárquica tão realmente voltada para o oposto do que seriam as características femininas vistas na época que isso era possível que mais ainda era desejável que era saudável que era contribuição que todos eram brasileiros imbuídos do mesmo ideal então segue-se essa vivência militar hoje nós temos cerca de 10% do efetivo militar brasileiro composto por mulheres o efetivo na ativa então cerca de 35 mil mulheres no universo de 450 mil militares na ativa hoje isso é 10% contando as três forças em algumas forças como a força aérea brasileira a aeronáutica esse efetivo chega a mais de 15% então um universo realmente muito diferente do que nós estávamos vendo ali há 80 anos é outro mundo e essas mulheres foram responsáveis por possibilitar isso naquele momento muitas vezes com sacrifício pessoal como eu disse e agora eu espero que funcione aqui nessa transmissão tem alguns depoimentos em vídeo que é muito mais interessante obviamente do que qualquer coisa que eu tenha para falar aqui dessa pesquisa é ouvir dessas próprias mulheres algumas dessas experiências eu espero que vocês consigam ver escutar e que gostem vamos mas ninguém falava em guerra ninguém sabia sabia que o exército queria viver enquanto nós formamos tá nesse curso do exército eles avisaram que a finalidade era entrar em guerra entendeu eu vou eu vou pra aqui se eu aqui não posso fazer nada eu vou fazer o que jamais mulher nenhuma vez eu vou pra aqui não fui fui procurando fazer uma coisa que a mulher que eu vi na minha frente que podia ser uma coisa rara uma coisa diferente daquela vida das minhas das moças da minha família que casava com 25 anos já tinha dois três filhos então eu fui pra guerra eu moça tinha coragem de enfrentar a vida pra mim e me deu tudo certo mas ninguém João vocês conseguiram escutar o vídeo João 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 veio falar com o Dutra falou sobre as enfermeiras ele disse as minhas enfermeiras não falam a língua dos seus soldados é necessário que vão moças que fale a língua deles aí é que eles se dizendo gíria se manca e abrir o voluntariado para as enfermeiras qual a reação da sua família quando você se voluntariou não soube não soube foi escondido foi mas vocês adoram esconderia gente eu adoro eu sabia que mamãe não ia deixar não era brincadeira não aquela enfermaria que era duas vezes essa sala cheia de camas com gente sem perna sem braço tudo que você pode imaginar que horrível e a gente estava revezamento é revezamento e a gente ficava naquilo e chama daqui e vai pra lá e dá o boi e fazia só daquilo com todo carinho eu quando costumo quando me chamam pra falar com crianças com colégio de tudo eu falo minha parte toda depois digo não tenham medo de sonhar sonhem e vão aí lutem pelo que vocês querem porque o meu sonho era ser enfermeiro e toda a família era contra era meu sonho fazer alguma coisa pelo meu país e fiz não desejem nunca servir no hospital de sangue mas se por acaso a história os infeliz para esse esse conceito enfrentem não existe memória mais mais querida do que a minha na guerra são algumas falas muito bonitas tocantes essa fala anterior da Carlota Mello que foi a única enfermeira que eu conheci bem de saúde interagindo que eu pude entrevistar sempre me emociona quando ela diz que foi a guerra por ousadia e coragem e é incrível e acho que não poderia ter definido melhor nada do que a gente fala aqui de dados históricos de análises posteriores supera isso daí e essa entrevista agora da tenente Isabel é do acervo da professora Margarida Bernardes que é uma grande amiga e uma orientadora acadêmica que eu descobri nessa jornada a professora Margarida fez o mestrado e depois o pós-doutorado analisando a história das enfermeiras e conduziu essa série de entrevistas em 2001 quando ainda várias enfermeiras estavam vivas em boas condições de saúde como a tenente Isabel que falou agora dentre esses poucos pesquisadores que se dedicam ao tema o professor Alexandre Barbosa de Oliveira aqui da UFRJ também produziu material nós vamos ver logo na sequência um vídeo feito por ele e como eu disse hoje não há mais nenhuma enfermeira da FEB viva lamentavelmente aqui na associação dos veteranos no Rio de Janeiro a gente conduz um censo já há três anos desde 2020 um censo permanente da FEB procurando registrar quantos veteranos ainda estão vivos no Brasil naturalmente ele tem algumas falas porque a gente depende de contatos com as regionais das associações com unidades das forças armadas com pesquisadores e familiares mas é um censo razoavelmente bem amparado e na última atualização agora desse mês de abril de 2023 nós temos apenas 73 veteranos da FEB vivos no Brasil inteiro e até março nós tínhamos essa nossa última enfermeira da FEB já tão citada capitão Virginia Maria de Neymar Porto Carreiro faleceu no dia 29 de março tanto há pouco menos de um mês ainda dois dias para completar um mês aos 105 anos é um grande orgulho para o Brasil contar dentro dos seus nacionais com essas figuras históricas a capitão Virginia tem uma história de vida belíssima de uma família muito tradicional duas famílias muito tradicionais por ambos os sobrenomes Neymar e Porto Carreiro aqui nessa fotografia ela está com o nosso livro de fotografias do serviço de saúde e aqui à esquerda a página dedicada a ela dentro desse livro com uma foto na guerra uma foto mais recente ela então faleceu mês passado aos 105 anos fechando esse grupo contando aí por 80 anos com essas memórias o que aumenta a nossa responsabilidade de preservá-las e difundi-las hoje com muita alegria aqui nós temos uma fala da capitão Virginia portanto essa do acervo do professor Alexandre Barbosa de Oliveira eu fui criada nesse ambiente de brasilidade de militarismo de hierarquia de obviência aos regulamentos eu acho que isso tudo que me lembrou não chamava a atenção porque é mais que ver as mulheres mandadas de modo que quando passavam naqueles corredores os clientes todos olhavam vinham falar parabéns a senhora que teve uma guerra a senhora fica empolgada porque a senhora que teve uma guerra eu fico empolgada pelo valor dos meus soldados eles aqui merecem todo o valor são formidáveis são cansadas de crujear o feito dos nossos combatentes eu como mulher que teve uma fala do exército brasileiro é um orgulho que a gente não sabe nem explicar eu não sei se vocês estão me ouvindo a gente com essa projeção não consegue ver o retorno mas essa fala da Capitão Virginia também é muito expressiva eu tirei daí o nome que eu geralmente uso nas palestras aquelas mulheres de farda quando ela fala sobre esse orgulho da farda brasileira ela pediu para ser sepultada fardada e isso foi atendido pela família minha amiga Renate Porto Carreiro sobrinha neta da Capitão Virginia minha colega de mestrado que pesquisou sobre a tia avó e a família atendeu esse desejo ela foi sepultada com a farda do exército brasileiro que ela tão belamente registra nessa passagem e aqui a gente tem uma homenagem um pouco mais pessoal como eu já contei a história essa é a enfermeira Helena Ramos portanto minha prima em sexto grau era a prima do meu bisavô mas eu sempre digo como é uma história muito bonita muito emocionante eu já transformo prima em sexto grau em uma parente próxima se ela fosse uma batedora de carteira eu dizia que não era minha parente mas como é uma heroína de guerra eu digo que é minha parente próxima brincadeiras à parte nós temos uma fotografia bastante expressiva dela atendendo a um ferido entregando medicamento a um ferido no hospital de campanha instalado em barracas e essa fotografia do acervo do centro de documentação Capitão Altamira Pereira Valadares em Batataz no interior de São Paulo criado pela Capitão Altamira para preservar a memória das enfermeiras da FEB e aqui à esquerda nós temos o livro que eu organizei em 2019 contando a trajetória o perfil biográfico da Helena em particular e por extensão de todo esse grupo de mulheres de todas essas enfermeiras a trajetória do grupo na segunda guerra mundial e assim a gente conclui espero não ter sido muito longo espero que a conexão tenha funcionado eu não consegui aqui nenhum retorno mas espero que tenham me escutado espero que não tenha sido cansativo tenham gostado a gente conclui com essa frase bem bacana também do livro da Majora Elza em que ela diz que foi assim que a mulher brasileira que sempre foi alicerce desta pátria livre e forte não podia nesse momento cruciante se portar ao chamamento pátrio revoltadas com as agressões sofridas procuraram uma forma de tomar parte no revígio ao agressor quer dizer várias motivações levaram essas mulheres à guerra mas a principal que a gente extrai dessas memórias é o desejo de servir a pátria como tantos outros então muito obrigado vamos alô João eu acho que estamos navegando em águas desconhecidas eu tenho a impressão que o nosso anfitrião caiu aqui eu não consigo saber se vocês estão me ouvindo Oi Daniel está me vendo? agora sim fomos resgatados rapaz eu não sei o que aconteceu eu te chamei várias vezes te chamei te chamei te chamei não sei o que aconteceu eu não ouvi nada não sei se as outras pessoas ouviram eu já estava preocupado de estar fazendo a palestra para o nada não estava funcionando normal é que eu estava falando com você e eu acho que o meu áudio cortou aqui alguma coisa pessoal vocês ouviram a live normalmente porque estava normal aqui só um minutinho vou botar no youtube aqui rodou normalmente que bom que doideira esses negócios aqui até eu me perco aqui vou acrescentar nas minhas próximas apresentações sobre as dificuldades enfrentadas vão colocar essa ali ó o pessoal falou que a live foi normal eu acho que foi viram? ou é agora voltou aí ou é a internet que está oscilando está me ouvindo? sim Daniel eu cara o seu trabalho é sensacional assim é um é um resgate histórico gigantesco de uma parte da nossa história que boa parte da população brasileira não conhece né? você está me ouvindo? sim e então assim boa parte das perguntas que eu ia fazer você já na própria apresentação já já fez sabe? o pessoal é fez alguns comentários aqui fez algumas perguntas posso fazer para você? claro por favor é tem uma pergunta que eu achei muito pertinente achei muito interessante é da Graciela Murakami ela fez uma pergunta aqui ó teve bastante divulgação para conseguir essas voluntárias na sua opinião o que levou essas mulheres a se voluntariarem? é houve bastante divulgação na época sim a capitão Virginia contava a história que viu esse voluntariado divulgado já no jornal O Globo então a imprensa da época divulgou muito o exército fez uma peça de propaganda há imagens de cine jornal da época que mostram o treinamento das enfermeiras o processo de voluntariado são imagens muito bacanas eu produzi um documentário sobre esse assunto chamado de novo Aquelas Mulheres de Farda que eu acho incrível essa relação da capitão Virginia com essa efetividade simbólica do exército então esse documentário a gente trata da participação das mulheres nas Forças Armadas brasileiras num período mais amplo fala ali brevemente Maria Quitéria Ana Nery em 1932 e chegamos na Segunda Guerra Mundial e na atualidade eu pude entrevistar a Almirante Dalva que foi a primeira mulher promovida oficial-general na história do Brasil hoje ela já está na reserva e hoje nós temos outras Almirantes e Brigadeiro e bom aí nesse documentário nós temos aí várias cenas desses cine-jornais mostrando a divulgação da época além das matérias de jornal além das reportagens feitas especificamente sobre isso por exemplo essa ascendência da capitão Virginia a gente fala muito da capitão Virginia não só porque ela foi a última enfermeira da FEB mas porque além da atuação importante dela é óbvio a professora Margarida Bernardes se dedicou à história de vida dela nós tivemos a oportunidade de recentemente publicar um capítulo de livro sobre ela em parceria também com o professor Fernando Porto imagino que a última publicação sobre ela com ela viva ela faleceu aí duas semanas depois do seminário sobre a Segunda Guerra Mundial promovido pelo Exército aqui no Rio e desculpa então a gente fala muito dela o acervo dela foi doado para a Fiocruz como eu disse a sobrinha neta dela Virginia Renato Porto Carreiro está concluindo a dissertação de mestrado foi minha colega no mestrado sobre ela então é uma história realmente muito bonita e na época da guerra saiu uma reportagem no jornal falando sobre essa ascendência militar dela os bisavós barões de Forte Coimbra a bisavó a baronesa Ludovina atuou como enfermeira na invasão paraguaia da região então isso foi bastante divulgado sim a outra pergunta sobre a motivação o professor Alexandre brinca dizendo que a gente pode pensar numa síndrome de Ana Nery mas as motivações são várias a motivação geral que aparece nos depoimentos públicos é lutar pela pátria é esse sentimento de que o Brasil foi agredido que os brasileiros precisam revidar reagir se defender e que as mulheres como diz a Lia Majorelza não podiam se furtar a esse trabalho como brasileiras que eram participariam e a forma de participar foi essa abaixo desse quadro geral nós temos várias motivações específicas como a Carlota fala ali ela queria fazer uma coisa diferente ela queria ser independente e a mulher tinha pouquíssimas opções nesse momento histórico ela diz basicamente as mulheres podiam ser para trabalhar podiam ser professoras primárias ou enfermeiras mulheres de uma classe média e ela não queria ser professora primária então ela foi ser enfermeira e viu ali vamos dizer o grito de liberdade dela o grito de independência para a gente combinar com o bicentenário da independência no ano passado ela não queria ser dona de casa e mãe de família como não foi ela morreu com 105 anos em 2014 eu a entrevistei quando ela tinha 99 ela morreu solteira sem filhos vivia com uma sobrinha neta aos 99 anos eu a entrevistei gravamos por quase duas horas no final ela me convidou para almoçar com ela e disse você quer tomar uísque ou vinho do porto eu falei olha eu agradeço muito a senhora mas eu não bebo ela falou não não tem problema porque eu bebo então almoçamos eu tomando coca cola e ela tomando vinho com 99 anos então no aniversário dela de 100 anos a dona socorro Sampaio filha da enfermeira capitão Aracir Sampaio presidente da Anvifeb lá de Brasília que está aqui nos assistindo me contou essa história e eu peço vênia para transmitir ela diz poxa essa festa não parece uma festa minha não é uma festa minha mas por que não tem cerveja isso é ela estava fazendo 100 anos então ela fez na vida o que ela queria fazer há essas motivações particulares há enfermeiras que foram acompanhando entre aspas meio sigilosamente marido namorado enfermeiras que se voluntariaram porque tinham essa visão um pouco mais vamos dizer religiosa de vocação de atendimento aos feridos então há várias motivações pessoais mas a principal é esse voluntariado patriótico seguido ali de perto por essa independência afirmação de independência bacana é assim é um trabalho de pesquisa do historiador bacana você aprende muito nessas entrevistas eu também faço isso aqui no interior do estado de São Paulo nossa você ouvir essas pessoas cara acho que para você deve ter sido uma experiência incrível aqui tem alguns comentários também a Elane comentou gratidão modelos a serem seguidos é verdade tem mais agora deixa eu ver tem algumas perguntas aqui a Elane Daniel muito bom o trabalho espero virar filme com pitadas de tudo que bom então olha já temos aí o documentário aquelas mulheres de farda está disponível no youtube tendo interesse é fácil de encontrar acho que vocês vão gostar há outros depoimentos de outras enfermeiras mais amplas de historiadores de mulheres militares contemporâneas acho que vão gostar é pessoal eu vou deixar todos os links dos vídeos que o Daniel falou aqui ele também tem um canal fala um pouquinho sobre o seu canal Daniel é eu tenho um canal mais ultrapassado não fiz live nenhuma no meu canal é um canal totalmente fora de moda o canal é da eu sou formado de cinema o canal é da minha produtora chamada Pátria Filmes em que a gente trabalha basicamente com documentários sobre a história do Brasil há muita coisa da segunda guerra mundial muito desse trabalho com veteranos outros documentários nós temos um projeto de entrevista com familiares e amigos de veteranos há muita coisa sobre isso e sobre outros aspectos da história do Brasil tem a revolução de 32 tem um documentário sobre a história da pena de morte história do cinema cinema de rua legal tem bastante material eu fiz um trabalho durante alguns anos com o professor Israel Blyberg vice-presidente da ANVFEB que pesquisa sobre a participação da comunidade judaica nas forças armadas brasileiras desde o descobrimento desde um cristão novo que veio nas caravelas de Cabral até a atualidade o subtítulo do livro dele é de Cabral ao Haiti é bem bacana então fizemos um documentário sobre isso entrevistamos muita gente inclusive veterano da segunda guerra mundial judeu voluntário brasileiro falando da FEB e até militares da ativa também tem muita coisa de história do Brasil bacana pessoal vou deixar todos os links aqui eu assisti alguns documentários do Daniel gostei bastante tem uma pergunta aqui que eu vou responder que é da Elaine mulheres de leme não aderiram? Elaine mulheres não até o Daniel está me ajudando teve alguns pracinhas de leme que foram para a segunda guerra mundial eu estou pesquisando inclusive ele me ajudou a seguir o norte mas tem pracinhas tem mulheres não infelizmente até o momento que eu pesquisei não encontrei mulheres tá bom? aí desses pracinhas de leme você me disse que tem o nome de cinco e que um era médico sim tem seis são seis cinco e um médico que foi muito famoso que foi o Mansur Taufik foi um cirurgião cardiovascular que foi uma das primeiras participou da primeira cirurgia de peito aberto e ele foi fez parte do corpo de saúde pelo que eu vi numa documentação ele foi do corpo da brigada americana uma coisa assim preciso pesquisar mais mas tá em andamento essa pesquisa viu Alain se eu conseguir encontrar os familiares quem sabe eu consigo produzir alguma coisa havia algumas enfermeiras paulistas eu não me lembro bem assim de todas as naturalidades mas pelo menos uma era paulista a Capão Berta talvez a dona socorro que eu tô vendo que tá fazendo comentários aqui consiga me ajudar quem mais era paulista sim tem até uma pergunta um comentário dela aqui a chegada dos náufragos provenientes dos torpedamentos na costa brasileira motivou as baianas e sergipanas aí do chamado exército aqui tá pequenininha a letra desculpa é que a mãe da dona socorro é a capitão Aracir Sampaio foi enfermeira da FEB foi a única enfermeira a presidir uma associação de veteranos no pós-guerra ela foi presidente da associação dos ex-combatentes do Brasil na sessão de Brasília Distrito Federal e a dona socorro hoje é presidente da ANVFEB de Brasília e a mãe dela era baiana e há um continente expressivo de baianas e sergipanas que se voluntariaram para a FEB e que já haviam atendido os náufragos né que os principais náufragos ali que culminam nesses grandes protestos na entrada do Brasil na guerra em agosto de 42 acontece na costa do Sergipe e Alagoas então muitos corpos chegaram na praia e náufragos vivos que foram atendidos foram cuidados então muitas enfermeiras da FEB já se voluntariaram com essa experiência e com essa motivação óbvia ali da tendo atuado nesse litoral eram três enfermeiras sergipanas né a Lenalda Campos a Isabel Feitosa que nós vemos aí o vídeo e a Joana Simões da Bahia Capitão Araci tinha tinha mais enfermeiras baianas que o Socorro vai me auxiliar e vai me dar a cola complementando o que você falou acho que isso é interessante falar aqui pra Maria do Socorro que aqui no canal tem uma live com uma historiadora que ela trabalhou o cinema e os jornais na época quando teve esses naufrágios lá na região de Sergipe então ela trabalhou como que o cinema e a imprensa trabalhou essa questão sabe muito bacana o trabalho dela ela fala sobre cinema ela fala sobre análises dos cinemas holidianos ela trabalha bastante essa questão achei muito interessante tá aqui no canal depois quem quiser assistir conhecer um pouquinho do trabalho dela é a Andressa Mainardi ela é professora da Universidade Federal do Sergipe tem uma outra pergunta aqui que eu acredito que vai ser a última algumas destas foi imortalizada homenageada pelo Brasil é as enfermeiras da FEB tem sido vamos dizer descobertas como grupo nos últimos anos a enfermeira que ficou mais famosa foi a Majorelza ela ficou muito famosa individualmente ela ficou muito tempo no exército ela atingiu o posto de major outras foram a major também mas ela era muito famosa ela era muito boa de propaganda de marketing de pessoal escreveu quatro livros sobre a FEB então teve uma participação muito importante de memória a Majorelza foi homenageada quando ela faleceu em 2009 batizaram uma rua em Alagoas com o nome dela ela era alagoana ela tem um museu na cidade natal dela que agora me foge a Majorelza ela tem uma história bem interessante que ela também era dessas famílias tradicionais importantes brasileiras embora não de família é militar ela era descendente do Visconde de Sinimbu que foi primeiro ministro do Brasil no Império na década de 1870 o pai era médico o pai dela era uma família bem tradicional ela tem um museu na cidade de Alagoas e dá nome a uma rua agora outras enfermeiras que vem sendo portanto redescobertas aí divulgadas nos últimos tempos também estão sendo alvo de belas homenagens a tenente Inácia Braga que também tem uma história muito bonita ela casou com um ferido que ela tratou na Itália o capitão Iedo Jacob Laus que é um herói brasileiro perdeu a perna no ataque a Monte Castelo e depois eles se casaram um casal de veteranos e viveram muito tempo no Rio Grande do Sul ligados a Anvifeb de lá os dois já faleceram e ela recentemente no ano passado em novembro de 2022 o encontro nacional dos veteranos da Feb que acontece todo ano cada vez numa cidade aconteceu em Porto Alegre e parte das comemorações do evento foi uma cerimônia na Câmara dos Vereadores de Porto Alegre em que se inaugurou simbolicamente a rua Tenente Inácia Braga Blaut em homenagem a ela foi bem bacana eu particularmente acho que essa homenagem com o nome de rua é uma coisa fantástica porque é um reconhecimento de um trabalho óbvio uma bela homenagem uma imortalização e ao mesmo tempo é uma homenagem dinâmica viva porque faz parte da vida das pessoas elas dão aquele endereço elas moram ali elas preenchem isso em formulários elas atravessam aquelas ruas é muito mais dinâmico do que uma estátua do que um selo coisas assim então eu acho essa homenagem de nome de rua fantástica pelo menos essas duas enfermeiras viraram nome de rua eu até ando fazendo uma pesquisa sobre isso ainda não encontrei outras algumas outras homenagens a Tenente Virginia Leite que era paranaense há uma medalha hoje com o nome em homenagem a ela a medalha Tenente Virginia Leite dada por uma academia de ciências e letras de São Paulo a Majora Elza também é uma medalha uma medalha a Majora Elza concedida pela associação de veteranos de missões de paz principalmente de suente então há homenagens importantes sim e hoje cada vez mais homenagens algumas ainda em vida a capitão Virginia Porto Carreiro em 2020 recebeu o título de doutora honoris causa da Unirio a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro no trabalho de pós-doutorado da professora Margarida Bernardes que fez essa proposta conseguiu que fosse aprovada foi muito bacana e então essas homenagens póstumas vêm acontecendo elas vêm sendo redescobertas e bastante valorizadas que bacana ô Daniel você não falou um pouquinho do seu livro você mostrou ele aí não comentou muito sobre ele fala pro pessoal sobre o que que é onde o pessoal pode encontrar seu livro que eu vou deixar o link depois aqui também tá ótimo o livro chama-se A Veterana então é uma é um perfil da Helena a Helena Ramos essa minha prima distante barra próxima que foi enfermeira da FEB e então eu faço essa conexão é a história da família genealogia né desde o nosso antepassado comum mais distante que era o o angolano que veio para o Brasil em 1821 né aqui se estabeleceu como comerciante nós descobrimos várias coisas sobre ele é uma figura muito interessante ele recebeu a comenda da ordem de Cristo do reino de Portugal se tornou comendador da ordem de Cristo uma homenagem muito rara para um homem negro na época nós encontramos lá no arquivo da Torre do Tombo em Portugal o processo de habilitação dele para essa ordem e declarações contrárias de autoridades do reino né o governador do reino de Angola diz textualmente que nunca uma ordem daquela havia sido dado a um homem totalmente negro ele escreve e que isso envergonharia os homens brancos de Angola de usarem ele então é rebaixado de ordem para uma ordem menos importante e 20 anos depois ele pede novamente e aí sim recebe a ordem de Cristo das mãos de Dona Maria II a rainha de Portugal que era irmã de Dom Pedro II filha de Dom Pedro I muito bem tem essa digressão né então começa com esse antepassado angolano que era meu pentavô e era bisavô da Helena então nos encontramos e aí temos a história da Helena a sua trajetória pessoal através de fontes jornalísticas de documentos muitas imagens que eu descobri com a grande ajuda da Dona Socorro porque eu não sou bom fisionomista que eu não conhecia a Helena que morreu 20 anos antes de eu nascer então ela eu digo Dona Socorro a senhora acha que a Helena está nessa porta ela diz ah essa é a Helena sim aí eu vou e descubro quem são as enfermeiras então com essa grande ajuda a gente reuniu muita foto e por extensão o livro fala da trajetória de todo esse grupo destaque para essas enfermeiras feridas para essa questão do voluntariado da motivação muitas fotografias homenagens posteriores então é um perfil da Helena e por extensão a trajetória desse grupo de mulheres o livro pode ser encontrado facilmente na internet tanto na versão digital quanto na versão impressa para ser comprado está na Amazon o estante virtual na nossa página da Patria Filmes patriafilmes.com tem todos os filmes todos os livros tudo pode ser encontrado lá a gente também fez um livro de fotos do serviço de saúde aí não só sobre as enfermeiras sobre o serviço de saúde mais amplamente todas as três forças dentistas médicos enfermeiros favelheiros e só de imagens que é bem bacana também tudo isso está aí facilmente na internet pessoal eu vou deixar todos os links aqui na descrição do vídeo pode ficar tranquilo pode ficar tranquilo a Maria do Socorro falou aqui que de São Paulo temos a Capitão Altamira e Berta de Moraes é a Perfeitura como foi esquecido da Capitão Altamira a Berta é a Capitão Altamira era de Batatais ela também tem essa história muito bacana uma história sofrida ela foi informada por neurose de guerra ela era de Batatais ali do lado de Ribeirão Preto e lá ela também é homenageada porque ela criou um centro de documentação e um museu lá ergueu com recursos próprios e doou para a Prefeitura que hoje administra é um acervo muito bacana uma documentação excelente ela apareceu em 2004 e recebe homenagens bem bacanas da cidade a cidade contua a memória dela bacana Daniel eu venho aqui te agradecer cara sensacional um tema de pesquisa assim bacana tem que ter mais pesquisadores igual igual você assim para resgatar esse tipo de conteúdo histórico porque essas pessoas infelizmente muitos já faleceram acho que muita história se perdeu e gostaria de parabenizar e agradecer deseja fazer considerações alguma coisa fique à vontade mais uma vez eu agradeço vocês João pelo convite foi um prazer participar aqui houve um momento tenso em que eu achei que ninguém estava me ouvindo eu falei não vou contar a história da lei não brincadeira todos ouviram é sempre um prazer participar contar essa história tão bonita tão inspiradora dessas mulheres é uma alegria é isso essa história além de ser assim realmente nosso dever divulgá-la ela me trouxe boas amizades dona Socorro está aqui participando professora Margarida professor Alexandre professor Jael Renate e agora nós temos um grupo uma ideia excelente a dona Socorro criou um grupo no WhatsApp de parentes de enfermeiras da FEB para que a gente trabalhe essa memória várias enfermeiras deixaram diários que até hoje nunca foram publicados muita fotografia então há muito ainda para descobrir e contar sobre essa história eu agradeço mais uma vez o convite a oportunidade espero que todos tenham gostado eu que agradeço muito obrigado pessoal vou deixar todos os links aqui todas as informações tá bom muito obrigado a todos boa noite Daniel boa noite pessoal e até a semana que vem boa noite e aí Obrigado.